Amigos que estudam juntos são aprovados juntos e eu posso provar para vocês. Hoje teremos uma entrevista diferente aqui. Eu estou com esses dois amigos, o Anderson Duarte e o Sérgio Victor. Acertei dessa vez, né? O Anderson foi aprovado para a gente e o Sérgio para a Escrivão. E eles vão contar para a gente quais foram as estratégias dele, os métodos de estudos que garantiram essa aprovação incrível na Polícia Federal. Sejam muito bem-vindos, obrigado por aceitar o convite do Estratégia. Nós que agradecemos, Jéssica. É uma honra aqui para nós estarmos no Estratégia, para contar um pouco da nossa história, como é que foi o caminho até a aprovação aí na Polícia Federal. A honra é nossa. E para a gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o pessoal conhecer vocês. Bom, meu nome é Sérgio, tenho 25 anos. Eu sou natural de Araújo, que é a mesma cidade do Anderson. Sou formado em Administração, pós-graduado em Segurança Pública e Atividade Policial. Atualmente, eu exerço o cargo de Escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais e tive o êxito de ser aprovado aí na primeira etapa do concurso de Escrivão da Polícia Federal. Meu nome é Anderson, tenho 25 anos. Sou de Araújos, assim como o Sérgio falou. E sou formado em Engenharia Civil. E estou desde 2018 aí estudando para concursos públicos. E esse ano eu obtive êxito aí na aprovação do concurso da Polícia Federal, né, para o cargo de agente. É isso aí, meninos. E como que começou? Então, você já era, você já é policial civil e você entrou depois que começou a se preparar. Como que foi isso? Quando vocês decidiram estudar juntos? Bom, eu comecei a estudar em 2018, né. A época eu estudei para o concurso da Polícia Civil aqui de São Paulo, que teve. Aí eu fiz os concursos de Escrivão e agente de intercomunicações. Aí acabei passando nos dois, mas resolvi não assumir, né, porque depois, logo em seguida, teve o concurso de Escrivão da Polícia Civil de Minas, né, que foi o concurso, então, que eu fui aprovado e hoje estou em exercício. E aí, né, durante essa caminhada de estudos, o Anderson, ele também já estava estudando, né, mais para concursos da área dele, da engenharia. E foi então que ele veio conversar comigo sobre essa área policial, né, e a partir daí, então, ele começou e iniciou os estudos dele, inicialmente para a PCDF, né. Isso, é, igual o Sérgio falou, inicialmente, assim que eu estava no último ano da faculdade, né, estava quase formando, eu já decidi, é, seguir essa área de concurseiro. E, inicialmente, eu comecei a estudar para os concursos de engenharia civil. Mas, no decorrer do tempo, é, eu percebi que havia poucas vagas, os editais eram muito diferentes, os salários, às vezes, não eram muito bons. Então, foi aí que eu decidi migrar para alguma área. E a área policial foi a que mais, é, a que mais me identifiquei, que eu mais gostei, né, com as matérias, com as atribuições do cargo. E assim que eu decidi estudar para a área policial, eu entrei em contato com o Sérgio, que eu já sabia que ele tinha passado nos concursos aí da Polícia Civil de Minas Gerais e São Paulo. E a gente conversou, é, e começamos a universitar juntos. E, Anderson, você já imaginava, quando você estava ali no vestibular, na faculdade, que o seu futuro seria na polícia? Não, nunca. Nunca passa pela cabeça. Muito engenheiro, né, está acontecendo isso com... Isso. E, Anderson, por que você acredita que muitos engenheiros migraram para a área policial, assim como você? Então, é, no decorrer do meu curso, eu percebi uma queda no mercado de trabalho, não só da engenharia civil, mas de todas as áreas de engenharia civil. Acho que foi por causa de uma crise que o Brasil vem passando nos últimos anos, né, tanto na área econômica como na área administrativa. E, com essa queda, eu percebi que não havia muitas oportunidades no mercado de trabalho. Então, eu decidi seguir por essa área de concurso público. Igual eu falei, inicialmente eu comecei a estudar para concursos de engenharia civil, mas, devido a pouca demanda de editais, eu escolhi uma área e foi a área policial, que eu mais gostei. E você chegou a fazer algumas provas? Fiz três provas de engenharia civil, mas foi bem no início, então eu não estava muito preparado. Até consegui uma colocação boa, mas não fiquei dentro das vagas. Então, prova de polícia, essa foi a sua primeira? Que eu passei, sim. Ah, então já fez outras também. Não, é porque assim que eu migrei para a área policial, veio a pandemia. Então, eu estou estudando desde quando saiu o edital lá da PCDF, desde 2020, né? Aí, o cargo de escrivão para a PCDF ia ser meu primeiro concurso, que eu ia prestar para a área policial. Aí, veio a pandemia, como todo mundo sabe, na última semana lá, na semana da prova, suspenderam o concurso. E foi até o concurso da PRF, que foi a primeira prova que eu fiz para a área policial. Vocês chegaram a prestar PRF também? Não, eu só prestei Polícia Federal, assim, porque era o único concurso que, para mim, seria compensatório, né? Por exemplo, migrar de uma instituição para outra, então eu só prestei PRF. Ah, tá, para sair da PC Minas Gerais, né? Isso, isso. Inclusive, você já deu uma entrevista aqui para a gente, né? Já, já sim. Em 2019, né? Foi quando eu entrei. E para estudar para a Polícia Federal, vocês começaram na mesma época? Sim, porque aí foi uma decisão minha, né? No caso de voltar a estudar, que até então eu tinha parado de estudar, né? Depois que eu entrei na Polícia Civil de Minas, eu pensei, ah, agora eu não vou estudar mais. Mas aí, eu vi rumores de que estava por vir um edital da Polícia Federal e aquilo foi reacendendo aquele desejo no meu coração, porque quando eu comecei em 2018, eu comecei estudando para a Polícia Federal, né? E aí, não tinha edital, e aí, nesse interlinho aí, surgiu o edital da Polícia Civil de São Paulo, que veio com um edital com bastantes vagas. Então, foi aí que eu acabei fazendo uma escolha. Acabei optando pela Polícia Civil de São Paulo à época, né? Porque o edital veio em 2018, foi quando mudaram as disciplinas, veio aquele edital bastante novo e eu não tinha conhecimento de praticamente nada. Então, eu falei, não, eu já vou continuar a linha do que eu já estou estudando aqui, né? E aí, depois que eu entrei na Polícia Civil de Minas, eu não vou estudar mais, mas veio esse rumor do edital e foi quando eu decidi novamente voltar a estudar. E aí, o Anderson já estava estudando, né, para a Polícia Civil do Distrito Federal. E aí, eu falei assim, bom, se ele já está estudando, ele já está mais familiarizado com essas disciplinas, por que não a gente não tentar conciliar os nossos estudos, né? E aí, então, a gente começou vendo aquelas matérias que a gente tinha mais dificuldade, traçando aqueles pontos, assim, que a gente tinha mais dúvida, né? E nos finais de semana eram os momentos, então, que a gente se reunia para estar debatendo esses pontos e estar fazendo os simulados, fazendo as questões, né? Que era aquilo que, para nós, era sagrado. Todo final de semana a gente fazia, no mínimo, dois simulados juntos, entendeu? E vocês estudavam, mais ou menos, a mesma quantidade por semana? De matérias, as mesmas matérias? Como que foi isso de estudar junto? Então, para mim, nós começamos a estudar, então, em setembro, né, do ano passado. Então, deu mais ou menos de uns nove meses até a prova. Eu só estudei as matérias que eu não tinha contado, né? Contabilidade, estatística, arquivologia, TI, né? Porque as outras matérias, como eu já tinha feito três concursos anteriores, então, eu já tinha uma base muito boa. Então, assim, eu só revisei, mas, assim, isso lá no finalzinho mesmo. Preferia deixar todo o tempo que eu tinha, que era o tempo menor, né? Porque, assim, a gente trabalha hoje na Polícia Civil, assim, pelo menos no meu caso, eu trabalho tanto no expediente como no plantão. Então, a gente, sim, tem uma carga horária de 40 horas, mas, assim, que, né, nos deixa bastante cansados. Então, assim, conseguir conciliar o trabalho com o estudo é algo bastante difícil, né? No caso, assim, de nós aí que estávamos trabalhando, que o Anderson também trabalhava. Então, cada um, durante a semana, ia na sua disponibilidade. Eu focava o meu tempo nas matérias novas, ele fazia o ciclo dele, né, que vai falar agora também. Mas, aí, no final de semana era o momento, então, que a gente reunia para tratar sobre os pontos de dúvida e sobre os simulados e as questões. É, sobre a rotina de estudos que o Sérgio falou, a nossa rotina era um pouco diferente, né? Por causa do trabalho dele, do meu, eu trabalhava o dia inteiro. Então, eu estudava de segunda a sexta no horário de almoço e à noite. E sábado e domingo a gente fazia o simulado nosso. A gente fazia o simulado, depois corrigia, né, as questões que a gente errou, que a gente acertou. E vocês conseguiam fazer quantas horas por dia, mais ou menos? Olha, no meu caso, eu tentava fazer, no mínimo, três horas líquidas por dia, sabe? Então, eu tentava fazer, eu chegava assim, a delegação onde eu trabalho, ela é mais afastadinha, um pouco assim, num bairro mais tranquilo. Então, assim, eu gostava de ir para lá estudar, né? Montei meu cantinho de estudo lá mesmo. Então, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Então, geralmente, eu chegava lá umas seis e meia da manhã, aí eu estudava até oito horas, quando começava o expediente. Aí eu almoçava, aí eu chegava uma hora da tarde, estudava até as duas, duas voltavam para o expediente. Aí ia até as seis horas, às seis horas o pessoal ia embora, eu continuava lá e tentava fechar, ia até nove horas da noite, por aí. Então, dava umas três, quatro horas, né, durante a semana. Nos finais de semana a gente fazia o simulado, né? E durante esse debate, esse nosso estudo conjunto, a gente tentava dar um gás maior. Então, chegava aí de umas seis, sete, até oito horas aí no final de semana, por dia, né? Então, Sérgio, você, na verdade, não teve tanto tempo para estudar para a PF, né? Porque você teve ali, o quê? Uns nove meses, três horas por dia e mais o final de semana. Claro que você já tinha bagagem de outros concursos, é do seu mesmo, que você foi aprovado. Mas muita gente fala que é impossível, né? Que quem tem o dia todo tem muito mais chance. O que você acha sobre isso? Bom, assim, essa questão do tempo de estudo, eu acredito, assim, que ele deve ser bastante otimizado, né? A gente tem a disponibilidade, né, dos alunos aí do Estratégia, várias ferramentas, né, com matéria estratégica, ou até mesmo, assim, a ajuda de um coach e tal, para conseguir dinamizar esse tempo aí que a gente tem à disposição, né? Porque é um tempo, assim, precioso, né? No nosso caso aí, que a gente trabalhava, é um tempo bastante precioso. Então, assim, eu acredito que a experiência que eu já tinha dos concursos anteriores, né, ela me deu essa questão da bagagem, né, das outras disciplinas, de modo que tudo aquilo que eu já tinha conseguido de mensurar, de pontos, assim, favoráveis ao estudo, técnicas de estudo, que poderiam melhorar o meu desempenho, eu apliquei agora nesse concurso, né? Especificamente nessas disciplinas que eu não tinha contato. Então, assim, de certo modo foi um tempo curto, mas eu acredito, assim, que se eu não tivesse essa bagagem, talvez não seria possível, sabe? Então, você já tinha, é claro, você já tinha, por ter sido aprovado, né, você já tinha aprendido muitas técnicas... Sim. ...que utilizou ali. E passou para o seu amigo, né? Isso. É, na medida do possível que eu tentava, o que eu, assim, o que eu sabia, né, eu tentei passar para ele, e ele foi adaptando da forma como ele achava melhor também, entendeu? Então, Anderson, conta para a gente um pouquinho sobre a sua metodologia também. Então, é... No começo dos estudos, chegou uma hora que eu fiquei um pouco perdido, sem saber se eu estava estudando da maneira correta, se estava seguindo o caminho correto. Foi então que eu fiquei sabendo do programa de coach aqui do Estratégia, eu contratei, foi com o coach Marcel, e eu fiquei com ele três meses, mas foi, três meses, assim, foi essencial para a minha aprovação. Ele me ensinou técnicas de estudo, técnicas de marcação, me ensinou a ter uma rotina de estudos melhor, fazer um cronograma, né, com planilhas, marcar as horas líquidas, né, tem aplicativos que marcam as horas que a gente faz, né. Então, tudo que fosse, é, me dar mais produtividade, ele me passou as ferramentas certas. Então, acho que foi essencial, é, por mais que tenha sido pouco tempo que eu fiquei com ele, é, eu usei essas técnicas que me passou por todo o tempo do meu estudo, e que eu usei até o momento que eu fui aprovado na Polícia Federal. Coach dá diferença, né? Dá muita diferença. Então, assim, o coach, né, ele, o Marcel, ele já era concurseiro, né, foi aprovado em um concurso do IFAM. Então, toda essa bagagem, toda essa experiência, né, com tantos erros como os acertos, tudo isso ele me passou. Então, às vezes, é, economizou meu tempo, né, às vezes, muitas coisas que, que às vezes eu iria errar futuramente, ele já me adiantou isso, então foi essencial, me ajudou bastante. Com certeza. E como que vocês conheceram o Estratégia? Eu imagino que você deve ter conhecido primeiro, né, Vitor? Sim, sim. Então, eu conheci o Estratégia logo no meu primeiro concurso, né, que foi da Polícia Civil de São Paulo, e aí, desde então, assim, eu não, né, sempre venho, eu, na época, eu adquiri o curso e tal, então eu já utilizava esses materiais, e aí, agora, nesse concurso da Polícia Federal, né, eu deixava o tempo, deixava o sininho ativado lá no YouTube quando tinha aulas de estatística, quando tinha aula de contabilidade, né, para conseguir acompanhar as aulas ao vivo, que era a oportunidade também de conseguir, às vezes, tirar uma dúvida, né, porque são matérias, assim, um pouco mais difíceis de se aprender, então eu preferia me esforçar aí para acompanhar essas aulas, e, de outro modo, tentar aprender por meio de questões, né, porque aí já fazia um estudo mais aplicado, entendeu? E vocês tinham a mesma metodologia, assim, de estudar, vocês estudavam mais por PDF ou mais por videoaula? Então, era um pouco diferente, né, o nosso método. O Sérgio gostava de fazer os próprios resumos dele, né, pelo aplicativo do Word, eu já gostava de pegar os resumos prontos do Estratégia, né, os resumos, os mapas mentais, as marcações eu fazia no próprio PDF, né, do Estratégia, e o Sérgio fazia no próprio resumo dele, né, complementava o resumo, então algumas coisas eram bastante diferentes, algumas eram parecidas, outras eram diferentes. Eu gostava de fazer muitas questões, né, eu cheguei a fazer quase 40 mil questões, e o Sérgio já gostava de fazer simulados, né, fazer simulados. Porque ele pegava tudo, né? Isso. Pegava todas as disciplinas, e aí, porque, assim, eu via no simulado uma forma também de conseguir rever aquelas disciplinas que eu não estava dando tanta importância, né, porque como eu disse que meu estudo foi mais direcionado para as matérias novas, então eu via no simulado uma forma de fazer uma revisão das outras disciplinas. Por exemplo, ah, eu vi uma questão de português, ah, foi por quê? Foi porque eu esqueci dessa regra, que aí eu voltava lá no meu resumo e via a regra, né, que eu tinha esquecido, no caso. É engraçado que não tem uma fórmula mágica, né, cada pessoa se adapta de uma forma com seus métodos e dá certo. É, assim, cada um vai ter a sua individualidade, né, a sua forma mais fácil de adaptar aquilo que aprendeu, mas, de certo modo, assim, sempre vai ter como se fosse um caminho basilar, né, que seria o caminho do estudo, que seria o primeiro pilar, ou seja, seja por PDF, seja por videoaula, você absorver aquele conhecimento. Depois, o segundo pilar, a aplicação, né, que você, de fato, fazer questões, fazer os simulados, no nosso caso aí, para você aplicar aquilo que você aprendeu, porque a sua prova é de questões, né, não é uma prova de, tipo, ah, quantos PDFs você leu, quantos videoaulas você assistiu, né, e aí depois vem o terceiro passo, que seria o passo da revisão, porque, dada a imensidade de conteúdos, né, o nosso cérebro, à medida que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo, né, isso é natural. Então, assim, ter o material de resumo, seja da forma como o Anderson utilizou, com os grifos, seja da forma como eu preferia utilizar, com os resumos que eu mesmo produzia durante as videoaulas, durante os PDFs, né, é uma forma de você voltar no conteúdo e reforçar aquilo que você está vendo que é um ponto-chave de cobrança, que está sendo cobrado repetidamente pela banca. E, no final de tudo, é a questão da adaptação, ou seja, você pegar aquele material que você já tem de resumo, adaptar algum ponto que precisa ser melhorado, ou então, a questão da adaptação é conhecimento de si próprio, no sentido assim, bom, eu estudo melhor de dia, então deixa eu estudar aqui esse ponto, essa matéria mais difícil, nesse horário que meu cérebro está mais fresco, ou então aquela questão, tipo, ah, eu estou tendo dificuldade nesse assunto, então deixa eu ampliar aqui, meu número de, minha carga horária disponível para tentar absorver mais, né, ou seja, uma adaptação está intrinsecamente ligada ao conhecimento de si mesmo, para conseguir sanar aquelas lacunas, aqueles pontos que a gente está vendo que está sendo, né, o nosso, a nossa unha encravada aí, para conseguir chegar lá na aprovação. Então, tem alguns pilares que precisam ser cumpridos e vai dar a individualidade de cada um se adaptar dentro desses pilares. É, eu acho que é uma questão de autoconhecimento, né, você se adaptar ao melhor método, né, com a sua rotina, com as matérias que você tem mais afinidade, com os seus erros, e tem o básico que todo mundo precisa saber, que é você estudar a teoria, né, seja pelo PDF, pelos videoaulas, né, conforme você se adaptar melhor, e revisar e fazer muitas questões, né. Então, conta para a gente, como que foi, como que vocês faziam as revisões de vocês? Então, no meu caso, eu gostava de revisar já durante o simulado, porque pegar os meus resumos e ficar lendo eles de forma passiva, eu percebi que não surtia muito efeito em mim, era como se eu estivesse sendo espectador daquilo, sabe, o conhecimento vinha, passava e ia embora. Já na questão, quando a gente estava fazendo o simulado, então, o que a gente fazia? Ou a gente ia com a questão, sei lá, 3, de português. Ah, por quê? Ah, por causa desse assunto. Não, não, pera aí, deixa eu abrir meu resumo aqui e dar uma relida nessa parte do conteúdo. Aí depois, sei lá, a gente ia com a questão 65 de informática. Ah, essa questão é sobre o quê? Ah, sobre o banco de dados. Ah, mas qual que é o conceito? Ah, o conceito é esse, deixa eu dar uma lida aqui no PDF, deixa eu dar uma lida aqui no material de resumo. Então, assim, eu aproveitava, né, no meu caso, assim, esse momento do simulado que a gente fazia as correções conjuntas para estar revisando, então, no material porque eu consegui associar, então, esses dois pontos, a revisão com a aplicação. Ficava mais consolidado, assim, para mim, no caso. É, no meu caso, eu tive dois momentos de revisão. O primeiro momento é aquele primeiro contato com a matéria, né? Eu fiz uma espécie de um método 5.2 baseado no método Rafael Barbosa, professor Rafael Barbosa, 4.2, que, no começo do estudo, né, eu estudava de segunda a sexta e sábado e domingo eu revisava tudo aquilo que eu tinha estudado, né, na semana anterior. E conforme a gente ia, eu ia acabando de estudar a matéria, eu ia tirando os dias da semana, tirava, por exemplo, a sexta-feira, deixava sexta, sábado e domingo de revisão. E até chega o momento que eu já estudei toda a teoria e ficava só na revisão, só lendo as marcações, vendo os resumos, os mapas mentais, fazendo questões e simulados. Pelo que eu estou entendendo, então, a vida social de vocês não existia nessa época. É, vida social, no começo, eu fui um pouco radical. Eu me abdiquei totalmente de sair dos meus amigos, mas depois eu fui vendo que dava para conciliar um pouco, né? Você precisa descansar o cérebro, você precisa sair um pouquinho, conversar com as pessoas. Então, o meu descanso era sábado à noite e domingo à noite, só. O resto da semana é ir trabalhando e estudando. Bom, no meu caso, assim, nos meus primeiros concursos, eu também fui mais radical. Eu cheguei, assim, a sair do trabalho e ficar por conta de estudar o dia todo, né? Porque até então, assim, eu não exerci nenhum cargo público, então eu estava lá tentando dar todo o tempo do mundo para aquela aprovação. Já no caso da Polícia Federal, eu já estava trabalhando, então não tinha como eu abrir mão dessa questão do trabalho, né? E eu já estava um pouco mais consciente de como que o estudo se dava, porque nós somos humanos, né? Então, você chegar, sobrecarregar o seu corpo ali, a todo instante vai chegar uma hora que você vai surtar. Então, assim, fazer uma maratona de estudos aí, sei lá, no mês final da prova, na semana final da prova, tudo bem, mas ficar naquele batido insano o tempo todo é algo que a médio e longo prazo não vai dar certo, né? Chega uma hora que o cérebro vai pifar. Isso. Então, assim, durante a semana, como eu disse, né? Eu tentava dar o tempo livre que eu tinha para o estudo, mas eu também conciliava com o lazer. E o meu lazer, no caso, era academia, era um esporte físico, sei lá, corrida, natação, ciclismo, né? Gosto de fazer tudo aí, porque era o momento que você, então, conseguia liberar aquela energia e produzir, né? Endorfina, serotonina, hormônios aí que iam te dar uma sensação de prazer, né? Para conseguir contrabalancear com o estresse que o estudo gera, né? E aí, nos sinais de semana, eu também, a gente traçava metas. Bom, a nossa meta é fazer um simulado e corrigir? Beleza, a gente fez, corrigiu, cumpriu a meta, acabou o estudo. Não vou ficar forçando aqui, não vou ficar extrapolando, né? Isso, eu acredito que é um estudo consciente, né? E vocês acham que fez diferença terem, às vezes, um ao outro para falar sobre esses assuntos de concurso, para desabafar, para um influenciar o outro, um motivar o outro? Isso fez diferença? Acho que com certeza fez muita diferença, porque esse mundo dos concursos, né? A gente fica muito solitário, né? Não são muitas pessoas ao nosso redor que estudam, né? Então, às vezes, elas não entendem como que é a rotina, né? Como que é o esforço que a gente faz. E ter um ou outro ali para a gente conversar só desse assunto, né? Só de concurso público, né? E, às vezes, é muito difícil a gente manter 100% motivado, né? Então, sempre vai ter uma hora ou outra ali que a gente vai estar um pouco para baixo. Então, quando um estava desanimado, o outro ligava, não, vamos lá, vamos estudar, vamos fazer um simulado. E era sempre assim, sempre um levantando o outro. Imagina. É, e nessa questão também, além desse fator motivacional, também tinha um fator, assim, competitivo, mas uma competição amigável, né? No sentido, assim, eu sempre falei, pô, a gente não é concorrente. Até porque eu fiz um cargo, ele fez o outro, né? Mas, de certo modo, a gente tentava sempre tirar notas melhores nos simulados para também estimular o outro. Porque, assim, quando a gente começou, a gente começou ali na faixa dos 50 pontos líquidos, né? E a gente colocou a meta. Não, a gente tem que chegar aqui nos 60 e poucos. Aí depois a gente chegou nos 60, agora a gente tem que chegar nos 70. E depois a gente chega, pô, a gente tem que ficar nos 80 para a gente já ficar legal, né? E aí chegou nesse ponto da gente sempre estar buscando um patamar cada vez mais elevado, né? E aí quando, às vezes, um tirava uma nota melhor que o outro, a gente fala, pô, mas o que você errou aqui? Vamos tentar trabalhar esse aspecto. Por que você está com dificuldade nessa disciplina? E um auxiliava o outro, entendeu? E isso também, então, assim, foi fundamental. porque, assim, no final das contas, a gente teve praticamente a mesma nota, né? Sim, muito impressionante. E outra coisa interessante, eu já estava estudando há algum tempo, o Sérgio tinha parado de estudar, e quando veio o concurso da Polícia Federal, que a gente começou a estudar junto, eu já vinha fazendo simulados, e ficava com uma nota ali de 50 líquidos, 60 líquidos. Aí, quando eu e o Sérgio começaram a estudar junto, no início, a gente começou com a mesma nota, ficava na faixa de 50, 60. Aí o Sérgio, de uma hora para a outra, foi lá para 70. E, tipo assim, eu achei que o limite era 60, era o meu limite. E quando eu vi ele fazendo 70 pontos líquidos, foi igual ele falou, era uma competição, mas eu migava. Aí eu pensei, já que ele pode fazer 70, eu vou esforçar para chegar até onde ele chegou. Aí, às vezes, eu passava ele, eu fazia 75, e ele era a mesma coisa, já que ele chegou 75, então eu posso fazer mais. Então, era uma competição, só que eu migava, né? Se um passasse, o outro não, ia ficar chato, né? Isso, a gente não ficava com raiva do outro, né? Era mais uma questão de motivação, né? É, e aquela questão, assim, como você falou, eu queria que ele passasse, ele também queria que nós passássemos juntos, no caso. Então, assim, a gente queria chegar, como eu já tinha tido essa experiência anterior, então eu sabia, pô, a gente tem que ficar ali, mais ou menos, na casa, de 80% de acertos, no caso, para a gente ficar em um nível competitivo, né? E a gente só, assim, ficou mais tranquilo quando a gente estava aí, mais ou menos, nesse nível, sabe? E quanto tempo antes do concurso que vocês chegaram nesse ponto? Olha, há uns dois, três meses antes da prova, a gente já estava em um nível bastante, assim, competitivo, sabe? vocês conseguiram fechar o edital? Sim, sim, a gente rodou o edital várias vezes. É, assim, ele rodou mais porque ele estava fazendo o ciclo, né, vendo as disciplinas todas e eu tentando rodar aquelas matérias, assim, que eu tinha, né, mais dificuldade, e, assim, então, contabilidade mesmo, estatística, TI, a gente chegou a rodar várias vezes, sabe? Aquilo que eu falei, a gente adaptava os nossos, né, os nossos percalços, as nossas dificuldades aquilo que era necessário, então. Então, conta para o pessoal qual foi a pontuação de cada um nessa prova? Eu fiquei com 82 líquidos na prova objetiva e 12,8 na discursiva, quase cheguei a fechar, valia 13 pontos, né? Nossa, muito bom. Eu fiz 81 líquidos e fiz 12,4 na discursiva. Como que vocês praticaram essa discursiva? Conta para a gente quais foram as estratégias. Então, no meu caso, eu já tinha feito, estudado bastante para a prova discursiva quando eu fiz concurso da Polícia Civil de São Paulo, porque na época o concurso teve três fases, né? Tipo, teve o objetiva, teve discursiva e teve oral. Então, assim, na discursiva eu estudei bastante, tanto que na época eu até consegui tirar a nota máxima da discursiva aqui. E aí, desde então, eu comecei a ter uma atração por essa área aí da gramática, da produção de texto, tanto que eu cheguei até a dar aulas, né? Em preparatórios aí para vestibular de redação. Então, assim, eu confesso que na preparação da PF eu fiz uma redação só. Eu deixei a redação totalmente de lado. Aí, no último simulado do Estratégia, eu falei, não, vou fazer uma redação. E aí, eu peguei e fiz a redação, né? Só para ver como é que eu estava de timing, essa questão aí. E foi, foi tranquilo. detalhe que esse simulado que a gente fez, que o Sérgio fez a redação, o tema foi quase idêntico e que caiu na prova. É, foi bastante legal essa questão. E aí, no caso do Anderson, né? É, no meu caso, eu via a discursiva como um grande diferencial, né? Eu seguia os professores aqui do Estratégia, e tanto os de português como os de discursiva, e eles estavam sempre falando que a discursiva seria um diferencial. Então, eu me dediquei muito. Eu fazia, no mínimo, uma discursiva por semana. Às vezes, eu conseguia fazer duas, três, mas eu sempre tinha isso. Toda semana, eu tinha que fazer pelo menos uma. Eu cheguei a fazer quase 80 discursivas. Então, é, posso ver pela minha classificação. Antes da, da, quando saiu o gabarito preliminar, a gente jogou a nossa nota, né? Num site que simula classificações, e a minha classificação não estava, não estava boa. Estava ficando entre 800, por aí. Já ficou com medo, né? Isso, isso. Aí, quando veio a nota, quando veio o gabarito definitivo, que eu vi a nota da prova discursiva, que foi 12,8, se eu não me engano, foi a décima nona maior nota de agente. Que eu quase fechei, e ela realmente fez toda a diferença, né? Me colocou várias posições à frente ali, né? Qual que foi a sua posição? A minha foi 410. E a sua? Fiquei 76. Então é escrivão. Isso. E como que vocês se preparavam para o TAF? Quantas vezes por semana? Você já até comentou um pouquinho, né? Conta pra gente, Anderson. Então, eu faço academia desde os 15 anos, então já tem quase 10 anos que eu faço academia. Sempre pratiquei atividade física, sempre gostei de correr, de jogar bola. Então, atividade física já estava na minha rotina desde quando eu já entrei nessa jornada de concurso público, né? Fazia academia de segunda a sexta, jogava bola pelo menos umas duas vezes na semana, às vezes no final de semana eu corria. Então, eu não vi muita dificuldade na preparação para o TAF, não. por essa questão de já gostar de atividade física, já estar acostumado com essa rotina. Sim, eu tenho facilidade. Isso. Então, conta pra gente como que foi o pré-prova de vocês. Vocês deram intensificada ou conseguiram descansar? Deu tudo certo para ir para a prova? Porque para vir para cá o pneu furou, deu tudo errado. Mas no dia da prova, como é que foi? Então, assim, o pré-prova, como eu disse, né? Eu tentei, assim, todo o tempo livre aplicar para o estudo. A prova chegou a ter sido, ela foi adiada, né? Uma vez. Nessa vez que ela foi adiada, eu cheguei a tirar férias, sabe? Tirei 15, mais de 20 dias de férias, sacrifiquei minhas férias aí para estudar e aí a prova foi adiada. Ai, que monstro. Ficou nervoso. Aí, o que aconteceu? Depois, quando a prova foi marcada de novo, mas assim, estava aquela incerteza vai ter, não vai ter, né? Teve a questão do julgamento e tal. Mas aí eu falei assim, ah, cara, eu vou, gente, pô, tem que, vamos colocar na cabeça que vai ter, né? Então, eu lembro que eu fiz, assim, vários plantões para acumular folga. Então, eu estava fazendo plantão seguido atrás de plantão e acumulei uma semana de folga. E aí, vim, né, para a cidade do Anderson, que também é minha cidade, né? E aí, fiquei, assim, focado. E aí, lembro assim, a gente estava até comentando, assim, a gente assistia, sei lá, 14 horas de videoaula no dia e fazendo questão e fazendo simulado também, sabe? Foi no pau mesmo. Foi bem tenso. É, aí é o que eu digo, assim, eu acredito que o concurso, nesse caso, é como se fosse uma maratona, né? E a semana final é o sprint final. Então, no sprint final, você dá o gás, né? O gás final. Então, assim, porque depois que passar a prova, acabou, né? Sabe-se lá quando vai ser a próxima oportunidade. Então, assim, eu acredito que nesse momento final é importante dar o gás final, mas, assim, de forma também consciente. Ou seja, não surtar, porque senão vai chegar na hora da prova e vai passar mal e vai dar aquele branco e tal. E, assim, a mentalidade, o mindset que a gente criou é que era só mais um simulado. A gente já tinha feito, assim, a gente fez juntos mais de 60 simulados. Então, assim, pô, é só mais um simulado que a gente está fazendo. Então, uma estratégia que a gente combinou, né? Foi tentar, nas duas últimas semanas, tirar as férias do trabalho. Então, tanto ele como eu conseguiu, a gente conseguiu, né? Tirar as duas semanas antes da prova de férias e ficar só por conta dos estudos. Então, a gente chegou a fazer, igual ele falou, 14 horas líquidas num dia, né? Estudando o dia inteiro ali. É totalmente focado para o concurso, né? E eu lembro que no sábado, né? Eu acompanhei a revisão de véspera aqui do Estratégia ao vivo e quando foi chegando a noite eu fiquei um pouco ansioso, né? Comecei a ficar, deu aquele frio na barriga, né? No pré-prova ali. E o que eu fiz, que me ajudou muito, foi correr. Chegou a noite, assim que acabou a revisão de véspera, eu fui correr e descarreguei toda aquela pressão na corrida e eu cheguei na prova tranquilo, não fiquei ansioso, não fiquei nervoso e é uma dica que eu dou para as pessoas aí. No dia antes da prova, vão correr, que ajuda bastante. É, tem gente que às vezes se adapta descansar, né? Vai fazer alguma coisa que relaxe, acho que é bem particular isso. Sim. E quais foram as estratégias de prova de vocês? Vocês deixaram questões em branco, chutaram muita coisa, começaram pela redação, deram aquela olhada, como que foi? Olha, a gente combinou a mesma estratégia. É, deixar o mínimo de questões em branco possível, porque no simulado a gente percebeu isso. É, quando a gente começou a fazer o simulado juntos, a gente deixava muitas questões em branco. Deixava cerca de 15 questões, 20 questões em branco. E a gente percebeu que conforme a gente fosse chutando mais, arriscando um pouquinho mais, deixando menos questões em branco, a nossa nota foi aumentando. Então a gente chegou nessa estratégia, né, de fazer a prova, com no máximo 5, 6 questões em branco. E foi justamente o que a gente fez. O Sérgio deixou 5 questões em branco, e eu deixei 6. E, em questão do roteiro da prova no dia, a gente combinou de seguir a prova, conforme, né, começando da questão número 1, indo até a 120, e só olhar o tema da discursiva no final. Porque, às vezes, você vai olhar o tema da discursiva no começo e você vai ficar com aquele tema na cabeça, né? Às vezes, tira a sua concentração nas questões objetivas, né? Que também é importante. Então a gente combinou de olhar o tema só no final e fazer a redação só no final da prova. Seguir totalmente ali o roteiro da prova, né? Isso, assim, é uma questão de preparo. Como a gente já tinha feito várias provas, vários simulados, dessa forma, a gente não foge disso. Até porque, assim, você condiciona o seu cérebro aquilo. Então, assim, vinha aquela parte ali de estatística e raciocínio lógico, que é uma parte, assim, que sugava muito da mente, né? Você tem que ficar pensando mais, assim, é uma parte que, para mim, pelo menos, cansava mais. Então, assim, a gente começava ali no português, que era uma matéria que a gente dominava, depois vinha direito, que também estava tranquilo, e aí já vinha essa parte um pouco mais pesada. E aí depois, quando vinha tecnologia da informação, né, informática, que também é difícil, mas, assim, é uma questão mais de... Ou você sabe ou você não sabe. Não precisa ficar pensando, né, tentando extrapolar muito, porque, às vezes, pode... A extrapolação vai gerar até o erro, né? Então, assim, a gente condicionou o nosso cérebro aquilo, a aguentar essa carga da prova, da forma como ela vem diretamente, mas isso é uma questão muito particular, né? Tem gente que gosta de começar com as disciplinas que têm mais facilidade, para gerar mais segurança e tal. Eu acredito, assim, que é você treinar de uma forma e seguir aquilo, né? Não tentar mudar na hora da prova, porque se mudar, pode acontecer de, né, de errar. Não teve nenhuma matéria, alguma... Algo, assim, na prova que assustou vocês? Que... Com certeza. Quando chegou a estatística... Estatística, né? Aí bateu o nervosismo, deu aquele branco na cabeça, é... É... Bateu o desespero. É... Chegou... Eu cheguei a pensar, nossa, eu joguei três anos de estudo fora, porque, é igual... Eu falei, a gente combinou de deixar, no máximo, cinco, seis questões de branco. E quando veio estatística, já sugou toda a... O nosso... O saldo, né? O saldo foi todo de questões de branco, né? E, assim, é... Estatística, quando a gente começou, era uma matéria que a gente deixava tudo em branco, né? E aí, como o Anderson foi falando, que à medida que a gente foi vendo isso, vamos tentar, né, trabalhar essa disciplina. Não é possível que era tão difícil. Então, a gente começou a desmistificar a estatística. E, assim, no final das contas, a gente estava praticamente gambaritando a estatística. Estatística vinha nas provas, nos simulados, a gente acertava todas as questões, não errava nada, né? E era aquela matéria, assim, nossa, tipo, tá top agora, tá tranquilo. E aí, quando veio a prova, assim, na verdade, ela começava na questão 40, né? Aí já começou agora na questão 37, eu lembro. E eu falei assim, mas o que é que tem uma questão aqui de estatística? Na hora que eu vi, eu lembrei, eu vi a função, né, que era a primeira questão que caiu na minha... no meu caderno de prova, que era uma função de integral. Aí eu fui lembrar lá da faculdade, né, do primeiro período, cálculo 1. Eu falei assim, o que é que você está fazendo aqui? Acho que veio impresso errado, né? Só se pode, só pode. E aí, assim, bateu que é desespero, mas, assim, aquilo que a gente... o que a gente foi combinado, né? Aquilo que a gente tinha uma noção, a gente já tinha que se dar a coragem de marcar. A gente só não ia marcar aquilo que a gente não soubesse nada. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu marquei 8 questões. Deixei só 4 em branco. Entendeu? A 8 eu cheguei a marcar. É ruim, né? Porque às vezes você estuda tanto tempo, se dedica tanto para aquela matéria e vem algo fora... Totalmente diferente. E no início, a estatística era uma matéria bem difícil para a gente, né? Sim, sim. Era um monstro na prova. Por isso que a gente foi lutando, né? A gente foi lutando para tentar... Conforme a gente foi estudando, a gente foi aprendendo, começou a gabaritar no simulado a estatística, a gente foi gostando, foi criando um prazer de fazer as questões, né? Só que quando veio a prova, veio totalmente diferente daquilo que a gente estudou, né? Pegou muita gente de surpresa, né? Todo mundo sabe. O que consolava é saber que todo mundo também estava passando por aquilo. Mas foi isso que o Sérgio falou. A gente... Aquela questão que a gente tinha um mínimo de noção, a gente ia arriscar. E foi isso que a gente fez. Ele deixou 4 questões em branco, eu também deixei 4 questões em branco, de estatística. E no final deu certo. Pessoal, o que vocês acham que foi o diferencial de vocês para conquistar essa aprovação? O que foi mais difícil? E o que vocês acham que foi a virada de chave ali? Bom, no meu caso, eu acredito que é disciplina, né? Porque conciliar toda essa questão aí de trabalho com estudo, né? E eu já estava um pouco mais tempo, a gente já estava mais tempo de caminhada, vai batendo aquele cansaço. Às vezes, assim, batia aquele pensamento assim, ah, você já é concursado, você já está em um cargo legal, numa cidade legal, assim, né? Aproveito aí para mandar abraço para o pessoal que trabalha comigo lá na delegacia, né? Porque, assim, eu gosto muito de lá. Quando, se no caso, né? Tudo der certo, a gente foi embora, eu vou ficar um pouco triste de sair de lá. Então, assim, às vezes, esse pensamento vinha, batia aquele desânimo, tipo assim, ah, para que eu vou mexer com isso e tal. Então, eu acredito que a disciplina de estar todo dia ali, né? Cumprindo aí as três horinhas, todo dia, que foi o fundamental, pelo menos no meu caso. Olha, no meu caso, o diferencial para conseguir essa aprovação foi a constância nos estudos. Manter a rotina, cumprir as metas, ter ali as revisões em dia, fazer muitas questões, fazer muitos simulados, não perder o foco, não pensar em desistir, né? E buscar uma independência financeira, sair de casa, ter uma vida melhor, buscar ter uma estabilidade, uma qualidade de vida melhor. Então, eu sempre procurava razões para me motivar. Eu não deixava aquelas questões, principalmente as pessoas, né? As pessoas ao nosso redor é muito difícil, né? Elas não compreendem, né? E o mais difícil na minha preparação, na minha opinião, foram as pessoas, né? Os amigos às vezes não entendiam, a minha namorada às vezes não entendia que eu tinha que tirar um pouco do tempo dela e dar mais tempo aos estudos, né? Às vezes a família ficava pressionando, pensando que não ia dar certo, mas eu sempre procurava deixar isso de lado. Pensava que era o caminho certo que eu queria seguir, que era isso que eu queria, e que eu ia até o fim, não importava o tempo que fosse gastar, para conseguir essa aprovação. E foi isso que eu usei e consegui, que eu consegui o êxito aí na aprovação. Tem que ter um psicológico forte, né? Para aguentar essa pressão mesmo das pessoas que estão em volta. É, a preparação para concursos públicos não é fácil, né? Todo mundo sabe quem é concurseiro que passa por isso. Você tem um desgaste tanto físico como psicológico, né? Você tem que saber trabalhar isso, conciliar sua mente com seu corpo. No meu caso, eu fazia atividades físicas para ficar com o corpo bem, às vezes usava isso para descansar a mente também, para fugir dessa rotina de estudos, né? E é isso. Então, para a gente finalizar, como que foi o dia que vocês souberam da aprovação de vocês? Como que foi a sensação? Para quem que vocês contaram primeiro? Bom, a gente, assim, como todo mundo que fez a prova, né? Ficou bastante ansioso, mas nós estávamos bastante confiantes, né? Eu, assim, estava bastante confiante, porque até então o Gabarito preliminar tinha feito 79 pontos e o corte da prova de 2018 tinha sido 49, né? Então, assim, já estava, pô, estava mais tranquilo. O Anderson já estava um pouco mais com medo, né? Porque no preliminar você tinha feito 76, né? E lá a gente tinha jogado a nossa nota num site que simulava o ranking, né? De classificação, ele estava ficando aí meio fora das vagas e aquilo já estava também me dando um pouco de desespero, né? De pensar, pô, não é possível que não vai dar certo. E aí a gente, contando os dias, eu lembro que a semana do resultado foi a semana, assim, mais longa de todos os tempos. Acho que foi até mais longa do que a prova. Porque a prova a gente queria, às vezes, um pouco mais de tempo para conseguir estudar, né? Agora não. Na semana do resultado parece que o tempo não passava. Ficava se delongando, delongando. E aí chegou no dia, eu falei assim, cara, eu não vou conseguir dormir, né? Eu sabia que eu não ia dormir. Então fica aí com o seu telefone ligado que quando sair eu te ligo. E aí foi isso. Eu fiquei acordado e quando publicou no D.O., né? Eu liguei para ele e falei assim, cara, você fechou a redação, velho. Tipo, você mitou na redação aqui e ele, não, não acredito. Então você ficou sabendo por ele. Não acredito. A gente combinou, né? O que ficar sabendo primeiro aí liga para o outro, né? Aí saiu o resultado quatro horas da manhã e eu estava dormindo e ele não conseguiu dormir. Então ele viu primeiro e me ligou. Eu lembro que eu peguei o celular tremendo com medo de saber o resultado, né? E aí ele falou, cara, você passou. Ô, você mitou, você tirou nota top aqui na redação e você ganhou seis pontos, cara. Com as anulações aí, com as ataliações de gabarito. E eu mesmo, não acredito, né? E aí, depois que eu fui olhar a minha, né? Primeiro eu olhei a dele para depois eu olhar a minha nota e tal. Aí eu vi que tinha, também tinha tirado uma nota legal, né? Aí eu já peguei, já tinha treinado também no Excel como é que fazia o ranking. E aí eu já liguei de novo, pô, você está dentro das vagas e tal. A gente também aumentou. E aí já foi aquela festa, né? Aquela alegria, assim. É, e a nossa maior felicidade foi saber que não só eu fui aprovado, não só o Sérgio foi aprovado, nós dois fomos aprovados. Porque seria muito ruim, né? A gente estudar junto, desde o início, e chegar e um ser aprovado e o outro não, né? Então, a maior felicidade nossa foi ter os dois nomes lá no Diário Oficial da União. E foi a maior alegria para a gente lá. Tomara que dê certo dos dois trabalharem juntos, né? É, a gente já está combinando isso, né? Porque ele vai primeiro, né? O curso de agente aí, a primeira turma vai começar logo já em outubro. Aí ele já vai, já vê a lotação ali e a gente combina depois de cair no mesmo lugar, né? Se tudo der certo. Então, que mensagem que vocês gostariam de deixar para o pessoal que está nos assistindo e pretendem chegar onde vocês chegaram? Bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para quem é aluno de estratégia, para quem está nessa luta aí, é que, enfim, só você e Deus sabem da luta que é, né? E se você, de fato, acredita no seu sonho, né? Lute por isso, porque uma hora ou outra hora vai chegar. O edital, às vezes, ele pode parecer ser enorme, ser infindável, mas à medida que o tempo passa, né? E você utilizando as técnicas certas, vai chegar um ponto em que aquilo que até então parecia impossível vai se tornar mais palpável, vai se tornar mais maleável, vai ser algo que vai te dar prazer de fazer, né? Então, é necessário ter, então, essa questão da paciência, de esperar esse momento chegar e a disciplina de ir construindo, colocando dia após dia aquele tijolinho, né? Porque realmente não existe fórmula mágica, não existe aquela técnica infalível que vai te fazer ser aprovado em qualquer concurso. O que existe é dedicação, constância, disciplina e paciência. É, então, o Sérgio já falou praticamente tudo que eu queria falar, mas é isso, se você tem um sonho, corra atrás, não importe a pedra que estiver no seu caminho, acredita em si mesmo, só você pode conseguir aquilo que você quer, não importa a tempestade que chegue no seu caminho, passe por ela, a vida da gente é só uma, então aproveite, senão poderá ser tarde demais, e é isso. É isso aí, rapaz, foi um prazer conhecer a história de vocês, vocês, vocês sejam muito felizes nessa carreira linda, e meus parabéns, novamente, por essa aprovação. Obrigado. É, a gente que agradece, eu falei para o Sérgio, eu tinha dois sonhos, um era passar no concurso público, e o outro era estar aqui, fazendo uma entrevista com vocês. Ai, que legal. Então a gente que agradece, pelo todo carinho que vocês tiveram com a gente, pelos excelentes materiais, pelos professores que dedicaram em tudo que eles tiveram para a nossa aprovação, e é isso, estude com estratégia. Eu que agradeço por vocês confiarem, agradeço em nome do Estratégia, por confiarem em nossos materiais. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal, muito obrigada a todos vocês que nos assistiram, não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar aqui embaixo seus comentários, que é bem importante para a gente, seu feedback, e a gente se vê numa próxima entrevista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.